Muito bem pessoal, nos vídeos anteriores nós vimos como exportar dados pela linha de comando. Mas e o nosso projeto? Como exportar dados pelo front? Vamos ver. Bom, estamos aqui com o nosso projeto em github.com.br g3915.dicasdjango e estamos aqui com dicasdjango.com.br, dica número 36, onde nós iremos importar os dados pela nossa aplicação no front-end. Então eu vou vir aqui em Product List, vou copiar esse pedaço aqui. Então Product List, eu vou trocar esse daqui por um botão. E aqui eu tenho Open Export Modal. Aqui embaixo eu vou fazer Export Modal e vou copiar daqui esse JavaScript para abrir o modal. Então eu vou vir aqui em Includes, New File, ExportModal.html e vou copiar esse pedaço aqui. Lembrando que eu tenho que arrumar esse pedacinho aqui que eu tinha colocado por causa do passo a passo. Aqui tem umas coisas importantes. Aqui tem umas coisas importantes que é o seguinte. Primeiro nós temos aqui o OnClick Close Export Modal. Temos aqui um link que vai para Export CSV e um outro que vai para ExportXLSX. Agora eu tenho que vir aqui em URLs e fazer ExportCSV barra, ExportCSV e XLSX. Depois eu venho em VIEWS.py. Lá no finalzinho eu escrevo DEF para os dois aqui, REQUEST. E eu vou copiar do passo a passo porque nós já vimos isso daqui, que é o seguinte. Para o Export eu copio isso daqui. E para o ExportXLSX, copio isso daqui. Lá em cima eu tenho que importar o CSV e o PyExcelerate Workbook. Então, quando eu rodar aqui a nossa aplicação e exportar, eu posso escolher se eu quero exportar o CSV. Ele não diz onde salvou o arquivo, mas ele salvou lá na pasta temporária. Eu vou até deletar tudo aqui. Vou exportar CSV. Ele exportou aqui. Prontinho. E vou exportar XLSX, que ele exportou aqui também. Então é isso. Nós vimos aqui como fazer isso pelo Front. E como que eu faço para exportar apenas alguns itens pelo painel de Admin? Porque aqui nós vimos como exportar tudo. Mas como que eu faço para exportar apenas se eu selecionar alguns? Então eu venho aqui no Admin e escrevo isso daqui. Export Action Model Admin. E aqui eu só coloco Export Action Model Admin. Um virgulazinho aqui. E aí agora se eu escolher apenas alguns itens, eu tenho aqui Exportar Produtos Selecionados. Posso escolher o formato que eu quero e exportar. Aí ele abre os dados aqui para nós. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, um abraço e até a próxima.